Música Santos em 1915 recebeu os primeiros acordes do jazz Então essa nossa relação com o jazz, ela vem desde o início A essência do jazz, então a cidade está festiva, está alegre E a gente espera que essa reverberação positiva permaneça nesse ano de 2017 Nós estamos estimando mais de 4 mil pessoas que diretamente participaram dos festivais Nos três dias, né, distribuímos, começamos na comedoria do Sesc Fomos para o Praia Mar Shopping e estamos encerrando essas duas últimas noites Aqui nesse simpático e delicioso teatro de hoje Música Obrigado 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 Obrigado